um jogo como Shadow of the Colossus tem arte o Shadow of the Colossus eu nunca joguei mas já vi várias gameplays vou dar a minha opinião depois deixo o Francisco dar a dele mas eu por exemplo quando digo jogos com arte imagina um Warzone não tem uma carga dramática por exemplo como é que tu crias carga dramática é fazendo um roteiro de filme digamos assim criares um roteiro, criares uma história dás poder aos personagens dar escamado aos personagens e fazeres com que isso toque as pessoas que estão a jogar o jogo isto é arte, o Warzone não é arte o Warzone é um jogo para tu jogares, para te entreteres brincares, riscos amigos fazeres umas lives perreiras como o Fortnite como por exemplo o Minecraft é mesmo se tu crias a narrativa no Minecraft por exemplo é um jogo em que tu andas ali a partir blogs e a construir cenas não é um jogo que tem arte, não é um jogo com carga dramática é quando eu digo arte digo trazer carga dramática, trazer história algo que te coloque lá dentro que tu sintas que fazes parte daquele universo não sei se vou deixar agora o Francisco dar a opinião dele acerca dessa parte eu concordo contigo essa questão de envolver o jogador eu gosto muito de jogo com história e que eu possa me sentir parte também do jogo e de sentir o que é que o personagem está sentindo como um filme só que com a interação com você interagindo realmente aquilo ali o Diego perguntou em relação ao Shadow of Colossus eu acho que tem a arte além da arte e da história apesar que não se fala muito não tem muitos diálogos mas você vê você sente o drama do personagem e ele ter que enfrentar os Colossus ali e é um jogo muito bonito era bonito desde o Playstation 2 acho que é a primeira versão do Playstation 2 acho que é 2 é um jogo muito bonito a trilha sonora também é fantástica e é aquele tipo de jogo tem jogo que você às vezes para e fica só observando o jogo e eu curto muito é tipo The Legend of Zelda mais novo Breath of the Wild é um jogo lindo você para e fica olhando a paisagem é tipo um jogo recente que eu não dava muito crédito mas comecei a jogar e gostei bastante é o tipo Sea of Thieves que é um jogo de piratas da Microsoft ele é cartonesco e tal mas os ambientes as paisagens são fantásticas para mim eu acho que foi o melhor trabalho com água que foi feito até agora foi em Sea of Thieves mesmo sendo uma água meio cartonesca uma arte meio cartonesca vamos dizer assim mas é fantástico é bonito a movimentação é bonita o pôr do sol é bonito o nascer do sol é bonito também é um jogo que você às vezes está ali jogando e relaxa só de estar vendo a paisagem isso é muito bom você está envolvido com o jogo e você se sente dentro do jogo eu vejo jogos que aconteceu isso Spider-Man da PS4 sim e o Red Dead Redemption são dois jogos que eu parava a olhar para o gráfico por exemplo do pôr do sol e sei não isso o Red Dead Redemption às vezes minha esposa via jogando e parava e a gente ficava olhando para as paisagens assim na neve e tal as montanhas e porra é fantástico realmente é incrível e é arte é a arte porque você envolve tanto o visual como a trilha sonora também é bastante importante nos jogos e você se sente se sente envolvido e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma